Vamos meter o pé. Os miseráveis são gênios. Deixa eu ver como é que tá com o clave. Tem uma defesa aqui. Exatamente, Matheus. Como é que eu posso te ajudar? Fazer umas defesas aqui que eu não tenho ainda. Acho que a maioria das cidades tem umas defesas aqui nessa região do caos. Mas não são todos. Ah, eu tava com um exército aqui fazendo, né? Deixa eu só vir aqui. Eu tô dando a chitar pra ver como é que tá a live, Matheus. Aparentemente não tá travando, então tá tudo certo. Tauros, posso fazer uma cavalaria, né? Não, vou fazer essas montarias aqui. E aqui eu vou fazer esses bichos aqui pra tentar tancar o caos e ter mais um exército aqui em cima. Que é isso, né? Matela, mais FPS. Pontos de habilidade do Croc, segurança, ancião, patroligo de marcha. Como é que tá aqui a construção? Ó, o Oxiote já pode vir pra cá Onde está? Ah, mas o Oxiote Agora que eu lembrei que o Oxiote está com problemas Que ele não pode se reportar, né? É E ele tá com pouca... Ele tá com pouco exército, na real Tá, vamos começar por partes Que nem diria quem? Alguém que tá fazendo a receita de bolo Não, um Jack Estivador Ele faz bolo? Não, ele mata as pessoas por partes Ah Ele deve fazer um bolinho Algum De pessoas Não deve ficar muito bom, não Ali em cima você tem bastante exército Lá em cima E aí, PHB, boa noite Cara, é problema nas entradas da placa, aparentemente Mas vou esperar um técnico olhar Porque eu odeio o hardware E não consegui essa procurativa Vamos pegar o Pava-Rom Que é o que dá pra pegar com esse exército aqui Vitória incontestável Dá pra libertar a facção aí? Ah, não Espolhar, ocupar, pilhar ou devastar Beleza, uma cidade a menos Ou uma cidade a mais Qual que você prefere? Menos Você vê o copo sempre cheio Ou ele meio cheio Ou meio vazio Eu não vejo o copo Cara, eu vou ter que tentar salvar o Oxfot Ali em Realm Guard Na verdade Master of High Magic Eu sugiro que você tacar a Realm Guard com ele Claro que tá aí embaixo Então, o que eu posso fazer? O Senhor Mazamundi chega a pegar Monteforte Monteforte dá pra ele pegar Aí no próximo turno eu uso o Senhor Schlock Qual é o nome dele? Cole Foi o nome dele? Você vai pegar jerz out Eu vou pegar jerz out Eu vou pegar e ir pro Castelo Artua Que é mais importante tirar a capital Tá Porque ... Eu posso pegar a Gizorreux aí. Eu posso pegar... O senhor Mazdamundi pega a Monteforte. O Rodeck pega a Gizorreux aí lá em cima. E no próximo turno eu pego o Castelo Bastoni. Pode ser? Pode. Porque, ó, o Mazdamundi, ele vem pra cá e ele consegue passar. O Terra Ruim pega... Pega direto o HelmGuard junto com o Opshotel. Isso, aí você já pode teleportar. Sim. Vá lá, Mazdamundi, confiamos no seu potencial. Vá, destrua essa cidade com seu super mega hiper dinossauro. Gente, sei lá, a gente vai morrendo me aviso no chat que eu não faço por ali. Eu aviso aqui. Passe para cá, essa cidade. Obviamente, quem mentir é banho. 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 Se tem poder para mim me banir, Zang? Obviamente. Obviamente. Vamos passar o Kroxótico para cá para ele ajudar na batalha, né? Obviamente. O HelmGuard vai ser difícil, hein? Confia. Bom, eles pegaram duas cidades minhas. Eu já estou pegando o monte e o portão. Vitória incontestável, cara. Que isso? Muitas vitórias incontestáveis nesse mapa. Ih, travou meu jogo. Estão salvando? Descravou. Bônus de investida, dando base, ataque para o corpo e morrer. Obviamente, colocado em um desses caras daqui. Ah, eu mandei salvar de novo. Vitória incontestável, não morre ninguém? Não. Boa. Ocupar. A província é garantida. Boa. Vem, Estegodonte, abençoados. Agora dois para poder colocar no povo. É um lugar que é uma província única, né? Uhum. Vou colocar alinhamento de guerra nela. Agora eu uso o nosso colega aqui para viajar. Deu boa, deu boa. Deu boa, deu boa. Oxiótio veio, fez a farra e meteu o pé. Não pode. O que que eu coloco no Oxiótio? Vou colocar todos esses bichão grande nele. O que é isso? O que é isso? Eu acho que um só tá bom pra ele, velho. O bicho é muito forte, velho. É porque na verdade eu tenho que levar pra lá, né? É. Eu vou acabar com o Tender Lazard Sauria. Pronto. Releza o Kraken. Agora eu vou mandar embora esse cara aqui. Esse próximo cara. Bom não, mas tamo aí, velho. Será que eu... Nossa, porque demora muito pra vir pra cá, construir um negócio e voltar, né? Eu vou deixar ele aqui paradinho, esse Il Saban aqui. Vai que... É, vai que eu acabe usando ele pra alguma coisa, né? Tipo pra recrutar, alguma coisa parecida, né? Ahn... Vamos colocar ele acampando só pra ele parar de... De ser chato, meu! Aqui tinha uma... Cidade que eu precisava upar. Não vou conseguir upar. É que só te tá upando. Não vou conseguir um pouco. É. Ahn, pare! Cidade para você. Pai! Vão, ככ! Estar! Arranjinha! Sargon! WFU! TDS! Cidade para você! Cidade para você toda essa cidade para você. Mas, não para você... Não é nenhum poder. Não é nenhum poder. Alguém pode estar contra nós! Eu posso oferecer assistência? Dispatche-me! Preciso, Sigma! On Earth, before glory! Aqui eu posso colocar no Sr. Masdamund. Ele está com um exército totalmente de Sauros. Masdamund está com Sauros, apenas Sauros. A maldição da meia-noite parece ser mais divertida. Croc, Segura Ancião. Primeira dose no ship. Arauto da Morte. Força da arma, mais 10% para as unidades de Crocsigore. Ataque corpo a corpo, mais 8 para Crocsigore. Ele não tem tanto Crocsigore. Ele tem bastante guardas do templo. Ele está bem misto, na verdade, segundo a primeira dose. Pois é, Matheus tem essa vantagem. Ele já tem a Kisco de Carne. Residência 10% para Crocsigore. Se não... Enchindo Septilianos para ele ficar um pouquinho mais... Na porrada. Invasivo, Preciso. Sobrevência lista para ser interessante. Veterano. Esse veterano está no exército do... a primeira dose também. Velocidade. Escudo. Força da arma, óbvio. Você aqui... Combate de Guerrilha ou Esparada em Pública... Parece interessante. Acho que todo mundo eu tinha que upar... Você é de alta magia. Bem-vindo, mestre de magia. O que você teria de mim? Eu abrigo o fogo. Atirados. Usados por sabedoria do Hohet. Usados por sabedoria do Hohet. Incentro de Othran. O exército dele tá que nem o do Oxfot também. Bem parecido. Fanatismo, ataque corpo a corpo. Existência física. Calfranco tá pedindo pra você fazer um exército full Thunder Lizard. Boa sorte. Fala pra ele quanto custa, acho que ele perdeu essa live. Cada Thunder Lizard custa 6k e meio pra fazer frango. E manutenção de 3.000. 2.900 mais ou menos. Então 19 x 3, a gente vai ter aí um total de... Cara, muito. Total que eu não vou nem pensar porque eu não vou fazer. Acho que é 57, né? 19... 19... Vixi, nem sei. Quando ele fala força da arma ao lutar contra o Skaven. Ele pega a força da arma também... A distância? Hmm... Acho que sim. Peguei então. Nossa, muita gente upou. Pra ele manter um exército desse aí, Calfranco. Só sei dispensar 3 exércitos. Eu não sei nem porque vocês estão falando sobre isso ainda. É, estamos aqui debatendo, né? Coisas esotéricas me passam na ca... Vamos lá. Não? Nem sei porque isso que é essa. Eu vou passar... Eu vou sair com o Fikirik, hein? Eu vou sair com o Fikirik. Eu escutei isso de algumas lives atrás. Não, eu vou sair e vou tentar pegar a Zoyshenk ali. E depois voltar pra defender a Fozinha Infernal, talvez. O Fikirik vai fazer finalmente alguma coisa, hein, Zang? Finalmente! Olha só! Quem te viu, quem te vê! Deve ter com a raiz no pé já, mano. Ele virou um ente. Querido. Entendeu? Ha! Os entes vão para a guerra! Eu consigo fazer o rito no próximo turno, se quiserem aí, mas não é muito útil, né? O cara pobre. É, o útil não é um exército forte pra caralho. Ah, é um exército forte, só que você sabe que são todos aqueles que ficam malucão na batalha, né? Seja preparado, Assur! Mas é selvagem! Primeiro ataque aqui, tem que esperar um turno ele vai atacar a Tileia. Então tá, não te espera. Seja preparado, Lariela. Você consegue atacar sozinho aí, você pode atacar a Tileia. Por um acaso, Zang, desculpa interromper teu turno. Você consegue segurar aquele Young Dog Burglar lá em cima? Aonde? Eu tenho um exército que tá recrutando. Lá em Bahia Polar. Bahia Polar. Fior de Jelo Graco. Ah, o Young Dog Burglar. É, eu tenho um exército recrutando ali um multi, mas ele vai demorar. Ah, eu posso chegar ali perto, talvez ele fique parado esperando. Tá, beleza. Qualquer coisa... Tileia, talvez a galera vai ter que esperar, então a Lari ou você é a previsão. Everqueen, de Altma. Vamos atacar aqui... Deixa-se forte pra você, eu vou partuar. Tem 9 aqui. Esse aqui de cura, vamos colocar para uma guarda fênix. Guarda fênix, não, essa aqui não. Errei a bandeira. É, essa daqui... Coloca essa cura para a guarda fênix, vou deixar com a regeneração, com o forte. Esse aqui, atacar corpo a corpo, com a espadachinha. Na verdade tem recarregar aqui, né? Recarregar pode deixar com a sky color, dano perfurante, adição de tempo de recarga. Para uma arma de overlord, a gente vai renomar. Nós lutamos pelo maior bom. Fedorim. A luz triunfa sobre a escuridão. A espécie da vida inteira, tá ligado? Nossa, esqueci que os anões tem dinheiro com a gente também. Beleza. Depois da Lariel, quem que é? A Lariel, está esperando para a gatiléia. A Lastar, está lá de proteção do calcio, se chegar. Vamos ficar quietinho aí. E Neurina, é a que está perto do cidadão ali. Princesa de Altman. Vamos subir ali, com atenção dele. Eu vejo o vento. Asurian, pegue a batalha! A gente vai atacar com o Rony. A gente tem a aliança dos Elvos da Floresta, que chegaram aqui do lado de Nagarond. E o exército é fúria, mas selvagem. Vai lutar? Vai, para você ver meus monstros. Bora. Meninos novos, né? Meninos novos. Eu vi o que você falou aqui, Matheus. Como eu tenho dois bichos de cada, eu vou te passar. Uns bichos de árvore meio estranhos. Uns dragãozinhos ali em cima, umas arpias. Uns dragão meio maluco. O que é pra ganhar esse, cara? Isso é um bode? É um grifo. Pô, parece um bode. Isso é um bicho que a Britônia usa como cavalaria. Uns lobos. Muito louco, meu. Muito louco. Tá, o problema maior desse exército é que... só manda os voadores na muralha e fica assim. Os TRs nem precisa brigar. Sério? Sim. Esse é para a batalha de campo aberto. Então esconde eles? Tão bonitinho. Minha coleção de dragões. Cara, eu odeio que no jogo não esconde os bichos que eu quero esconder. Tá escrito aqui que vai esconder a parcela. Só deixa um geladinho aí, hein? E aí os bichos atacam eles, né? Vamos. E vai chegar ainda um exército inteiro de elfos de reforço. Só pô de veneno. Melhor timing para a batalha que os elfos da floresta reforço é uma vez que não funcionam, né? Sim. Você que rompeu muralha? Consegui. Fio, fio, fio! Ulrichs Wolf, encarrega-nos! Vem para nós! O guarda de nós! Os Elves, o que eles tem? Um Zoot Grande Servos, top Homem-Arvore Arbóreo Cavalda do Selvaer Batalha da Mata Virgem Top Estamos indo ajudar vocês, amiguinhos É muito dragão, cara Vá! 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 Rápido! O que é que esses grandão aqui, Imperial Ogres assados, que a gente não tá com isso? Corram, Ogres, corram! Aí é só enfrentar esse cara aqui, só pra que eu não usei esse aqui da Fênix. Muito bom, esses versos aqui estão tops. Quero ver uma batalha real agora. Sufra o poder de Saffari! Para financiar minhas estudos, mestre de magia alta. Já tem um marco aqui, né? Terra Sagrada, Landmark. Bônus de investida da Cavalaria mais 10 para todos os exércitos. Nossa! Atenção, manda 5% para todas as unidades. Todos os exércitos. Defesa do corpo a corpo, mais 5 por unidades de volta do grau. Essa aqui é uma paletônia, mas eu vou aceitar. Só para o bônus de investida. Só para o bônus de investida. Tira esse negócio aqui. Repara, 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 repara... Poetas, discípulos! Aloreal da Evaqueena! Depois da Daenerys! Escreve você Daenerys! Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! um desse, liberou o Sinarutai aqui, se bem que vai dar três arqueiras, tá bom, exército que é mais porradeiro mesmo, se bem que tem quatro arqueiras disponíveis então vamos usar os quatro, esse aqui não vai chegar Você, minha cidadã, você também, pegar o Gorda Fênix eu acho, pegar os meus espadachins, aí quatro desses meus espadachins E gastando dinheiro agora, Tori e Viresi poderia ir pro level 5 Com certeza esse tonto dos Blood Dragons vai me atacar aqui, em terra ruim Você conseguiu puxar os elfos da floresta ali, Talsim, pra guerra? Talsim Pra baixo da bigorna de volta Ah, os da Mata da Bruxa? Isso Sim, eles que estavam de reforço aqui na... Mas eles estão em guerra, não Eles estão em guerra com o Império Não, não estou não Não, não estou não Carvalho dos Tempos Carvalho dos Tempos Ah, Talsim não Ainda não Eles vão ajudar bastante ali na... Quando a gente começar a atacar mais eles Eles vão começar a gostar mais, porque eles não gostam do Império Ah, por enquanto eles estão bastante difíceis Fazer aqui... Forja Arcana Eu quero... Fazer essa capa de Viresi aqui A velocidade é mais de 10% A resistência de ataques à distância, 15% E atributo espreitar Falou, Vini Melhoras aí, mano, pra você Falou, Vini Capa de Viresi Uma capa encantada segurando o poder das névulas de Viresi Ok Vou colocar esse aqui, é um mago Você Uma da Discord é melhor pra você, hein Pra dar o debuff na galera Pra você não Quero outro mago, na linha de frente A Larry, olha qual é a sua armadura Do lixo, Cels S Capa de Viresi Vai ficar com o espreitar, ela vai soltar magias Que ela nem vai saber de onde está soltando magia Ok, próximo turno vai ter mais gente pra mexer Você viu que lá em Sartoso os trolls estão subindo? Uhum Gorrhawk O que você quer agora, cara? Pacto na agressão Itza Cara, eu vou aceitar, não quero Se um dragão solar dar uma baforada em um homem árvore Por que ele não pega fogo? Talvez não seja feito de madeira Madeira mágica Magia explica tudo Sim Hey Kland, o que farás? Paz Não É da com Quatro baterias de foguetes, mas tá de boa Tem um monte de cavalaria pra pegar elas Onde que? Atacaram? Aqueles Verstox falou que ele me livrasse dele Ah, ele atacou? É Clã Esse cara é brabo, ele põe o rei terrível pra correr O cara do Blood Dragons, né? Passou duas carruagens O que tem que ser? 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 A boa Vai terminar! Obrigada, senhor Eu acho que elas morrem antes, sério? É dedo perfurante Os semigriffs que estão preocupantes Por que elas estão focadas nos caras que eu vou avançar em bataria A bateria acordou, pode avançar eles estão tirando a engine Nossa, vai nominar Uhum Nossa Cara, vou ter que... Nossa, não vai dar não aqui Pena que não tem aquele exercito aleatorio da companhia pirumante. Nós vamos obter a batalha! Faça o Oath-1 orgulho! Sete em volta! Nossa, é muito que vergonha! Então, tive que sair com a minha... Está tudo em mim aqui agora. A gente vai pra cima. Acredito! Vá, Lui! Lakoi, Soraya! Rapidamente agora! Acredito! Oath-1! Entendido! Vá! 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 Seguindo a Ethion. Scython, ouça-me! Um tempo! Agora, rapidamente! Atenção! Seguindo. Serve ao rei! Assyrian nos guia! Spearman! Atenção! Atenção! Loyal! Atenção! 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 Sigma! Sigma! Atenção! Loyal! Loyal! Atenção! Atenção! Ataca! Atenção! Para o rei! Para o rei! Sim! A morte para todos! Estão caindo essa granada perdida aqui! O rei! Na vida para o rei! O rei! Nós vamos matar eles todos! Entendido! Atenção! Lachoi! O rei! O rei! Retreat! Os Elfos recebem! Lá! Mantenha o seu rei! Os vingos de batalha acima! Vai para o ar! A. Nós estamos em frente! Um tempo! Se procurando o fone! A batalha! A. 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 Nunca esperava a roda! A. A. Deus nos abençoe! Eu vi uma princesa! Para a responsabilidade! Número! Uhum! Mague 1! Lefein! Corre! Menlui! Araya Menlui! Orders recebem! Tentar perseguir todos esses caras. O problema é que não dá para perseguir muito, né? Os caras estão prontos! Então... Vamos matar os caras. Sim. Para a batalha! Isso será feito! Posso ser prazer? Asa! Advanta! Para a fria! Senna! Minha poder é sua. Carruagem é inabalável? Não, Calvran. Tanto que ela estava tentando correr o tempo inteiro. Esperando, Carruagem é inabalável. 100% abalável, tomando tiro. Até querendo correr agora, a batalha já acabou. Para a ordem! Ancestors! Vá! Nós estamos longe! Sainath! Eu não sei! Passar, ataque! O exército! Não está de boa! Acelerar daqui é que falta um pouquinho. Deu um! Deu um! Já foi! Nossa! Essa carruagem dando um avanço também é bom, hein? Essa voadora! Descobre os captivos! Boa, tchau tchau Você tem minha atenção indivídua Só pra te atacar no próximo turno Olha o Carl Franz ali embaixo Clareira do Rei Embaixo do Carvalho dos Tempos Blood Dragon Vieram Não, não vieram não O Alak não veio nesse turno Vai vir no próximo Mas eu provavelmente vou atacar ele Manwetland Ah não Jogos anos ancestrais agora Sério mesmo O Carl Franz não para de agir Posso oferecer assistência? Mestre de Mágica Mestre de Mágica Mestre de Elven Eu pergunto Eu vou levar porrada Dois... Eu tenho que defender a Kindorf Na verdade Nossa Olha o tanto de exército subindo Meu amigo Eu espero que eu possa ajudá-lo! O que? O que? Eu vou viajar para lá para tentar pegar o caos que vai me... Lá está cheio de perto, hein? Mas eu vou ter que ir para lá, em Osasco. Tem um exército do Lothar vindo pela direita ali que eu tenho que lidar com ele, senão ele vai matar todo mundo. É. Eu vou defender Osasco. Tá, já vou começar a defender Osasco lá, porque senão... Aproveita a viagem já, né? Um turno a menos. Qual é a história do caos aí do Warhammer? Como assim, PKB? Você quer saber porque eles querem destruir o mundo? Se for, é porque eles querem destruir o mundo, basicamente. Eu sou mal porque eu sou mal. A origem do caos é um pouquinho mais amplo de explicar, velho. Se eu não me engano, quem abriu o primeiro portal do caos foi a galera que começou a manipular os ritos de magia, por causa dos lagartos. E aí eles que trazem o caos para o mundo. Mas eu posso enganar. O Axelot vai lidar com o Lothar aqui, ó. Vou pegar a emboscada ainda. Aqui tá recrutando, você aqui. Preciso continuar recrutando. Vamos recrutar esses carinhas aqui que eu gosto bastante deles. Ah, vamos lá. O Axelot já foi rodar Kikoden aqui embaixo. Você vai... deixou o forte pra mim, né? Até vê se minha voz tá normal na live. O que que você falou que tava diferente? Deixou o forte pra mim, né? Até vê se minha voz tá normal na live. O que que você falou que tava diferente? Deixou o forte pra mim. Então... sei lá. Uma falha momentânea de momentos. Sim. A dose de reforço vai vir aqui pra reforçar. Putz, eu não consigo reforçar o cara aqui. Não, é normal, PKB. Tem algumas diferenças do 40k pro Fantasy, mas boa parte... não. A base é a mesma. Ah, consigo, né? Vai lá a dose de reforço. Ele vai reforçar? Eu vou reforçar, obviamente. Eu vou descer com o exército real em primeira dose no Sheep pra pegar o Franz ali embaixo. Porque senão ele vai lidar com... Ele vai bater em todo mundo aqui embaixo. Melhor, né? Uhum. Vai demorar um pouquinho pra chegar de onde ele veio, hein? Mas da mundia vai pegar o Castelo Bastoni. Mas da mundia vai pegar o Castelo Bastoni. Junto com o Sr. Schlotic. Vá, mas da mundia. Acabe com eles. Vitória acirrada. Calma aí, Frit. As férias estão chegando, velho. Vitória acirrada, mas... sem nenhuma perda. Sabe o que isso significa? Que você vai lutar? Não. Total automático zangue. Total automático zangue. É o nome do jogo que eu mudei agora. Só que ele ganha meu monitor na esperança que ele decidiu trabalhar de novo. Província garantida. O que você vai lutar? Vou colocar aqui... Isso tudo aqui. Talvez, PHB. Não sei, mano. Pediria todo fora do meio cansado, velho. Mas acho que eu jogo. Jogará. Com certeza jogará. Se eu posso ficar acordado. Hum... Isso daqui eu vou demolir. Isso daqui eu vou manter. Isso daqui dá pra manter pra fazer um exército aqui. Um... Próximo. Coden aqui em cima. Vou usar ele pra pegar o Forte Berggris agora daqui a pouco, na verdade. Fikirik, grande Fikirik. Cara, se eu atacar ali, eu vou levar um pau de sigo maluca aqui debaixo, mas é a vida, né? Duvidas de Fikirik? Oi? Duvidas de Fikirik? Para que não, cara. O cara tem só Saurio. Só Saurio e... E um... E um sonho. O sonho dele era sair daqui, velho, cara. Ixi, olha lá a baia das lâminas. Vitória incontestável ainda. E aqui eu vou ser... Ser bravo. Espoliar e ocupar ainda. Tanex. 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 Vamos lidar com esse nosso inimigo, Zang? Seu inimigo? Ué, mas por que que aqui não veio o meu colega junto? Ficou um cara pra fora? Olha aí. Aparentemente ele tá meio longe da hora. Nossa. Vamos lutar, Zang. Eu não posso me dar o luxo de perder muita tropa aqui. Rapaz. Batalha difícil aqui. Você viu que no automático eu não ia perder nada, né? Então por que você quis lutar? Pra não perder nada mesmo. Ah, você ia perder tudo? Não. Não ia perder nada. Santuário de Sotec. Veneno de Sotec, contato. Não afeta tropas aliadas, é um vórtice. Veneno de área de efeito, dano periódico. Perde investida e perde velocidade dos caras. Não pode atingir você voando. Zang. Vou te entregar o que eu amo jogar. Zoros, é isso. Vamos te entregar dois... Eu te empreguei dois desses. Falou, Ifrit, boa noite. Falou pela presença. Falou, Ifrit. E aqui acho que ficou bom, né? Vamos lá, ver o que a gente faz. Tá com dúvida mesmo? Era uma batalha difícil aqui, velho. Mas acho que dá. Terra ruim. Terra ruim. Vou deixar o povo pra trás aqui, na real, enquanto a gente tá... Vai tentar lidar com os caras lá na frente. Na correria, sabe? Acho que ir pra cima desses caras não vai ser muito inteligente. Mas ficar recuadro eles alcançam a gente também, de qualquer jeito. Mas, pelo menos a gente vai dar dano. Vamos dando dano. O que você acha? A gente pode dar dano aqui também. Vai ser a mesma corrida que você vai fazer lá atrás, ou tem que fazer aqui. Eles vão te alcançar de qualquer jeito. Não, não, não. Pode ser. É, mas eles estão... Nenhum pode ir. Aqui atrás eles não têm vídeo, Vanguard. Então... Só esses daqui que eu gostaria de deixar eles mais pra cá. Esse daqui mais pra cá. Pode dar gol? Uhum. Mecanismo Mortis. Eu lembro desses caras, né? É, cura que é uma beleza, hein, Arya. Passivamente. Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ritter. Eu tenho que fazer isso. Mano, não tem como matar todas as caras nessa quantidade. É muita coisa? Acertei uma aqui e eu tava ganhando. Mas juntou quatro e já era. Perdi a superioridade do Merrick. O melhor de tudo, eu ia ganhar, né? Eu não acredito. Não tem como matar a que você consegue resolver. Não tem jeito que você quis votar isso aqui. Pensei que talvez a gente fosse perder menos do que ele fez, um exército muito forte. E aí 2 e 8, ele está fino a deixar o saco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Chama a Riany, que tá passando em cima. O último bicho teu que tava passando em cima ali ó. Abriu a porteira, coração. Agora bora. Vem cá. 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 Vai pegar a galera ali a minha. A gente não tá vendo aí. Dá um camarela no meio pra pegar o meio, aqui eles ficam distraídos, conseguam acabar lá e perder moral assim. Entendi. É um miserável. É um gênio? A gente vai destruir a gente! 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 Então... Tô tentando passar com todo mundo pra... ... evitar que isso aconteça. Sai daqui, Yogo! Vá! 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 Pega nós montanenses! Não consegue. Não! Torbatos! Toc-toc-toc! Seja você, Toc-toc! É o meu medo, Victor, né? Nem que não tenha mapa no armor 3 bonita aqui. A gente já viu alguns. Meu medo deles não fazerem pro armor 1 e 2, né? As regiões do jogo 1 e 2. Do 3 eu acredito que os mapas mudou mesmo. Não! Eu não vou conseguir! Vamos usar a tática de jogar de anões pra colocar esses perseguidores. Os caras correm pra eles tenta pegar um meio. Você tem que ir! Toc-toc! Toc-toc! Era um ciclosivo na parte de cima ou achou que... Fique! Os deuses abandonaram! Os deuses abandonaram! Os deuses abandonaram! Retreat! Enfim! Tem um ciclos! Challão! Toc-toc! É por quê? Tem um ciclos de frente? Toc-toc! Toc. Onde tá com vocês! Toc. Toc! Acabou-se Acabou-se, cara doce Você pegou lá em cima sozinho O bichinho sozinho ali Iam macetando todo mundo ali embaixo A gente veio plantar a areia ali Caçando a gente, mas tinha dois bloqueios na subida Então deu um de boa Ocupamos mais uma muralha Boa Essas províncias garantidas de muralha Elas são boas Colocar isso daqui de defesa Força Você consegue colocar força para os exércitos É muito bom Fica mais tancuda Mas eu consigo fazer a teia geomântica dele Eu tava vendo isso Ele conta Não, ele não conta como teia Mas eu consigo colocar Análise Eu consigo colocar o belisco Alinhamento da ordem Não Não, não consigo aprimorar a teia com ele Mestre de magia O Mestre de magia O Mestre de magia É, acho que nenhum funcionário pensou em pegar a terra do Império O que é que você pode até a terra do Império Ah, é porque na verdade ele não é uma cidade Não vai deveria contar como um teia geomântica pra você Pelo menos Com um povoado aliado Sei lá Sim Aqui embaixo tem um cara vindo por baixo Tem este outro maluco Meu coleguinha aqui Eu vou atacar estes malucos antes Vitória acirrada Mas não vou perder ninguém, cara Eu não vou lutar esta daqui, eu acho Vitória acirrada continua sendo vitória Rasga homens Eu sou lagarto Sim Não consegui matar a Lolo Bandeira do espantalho Mas vou finalizar com eles e depois a gente vai lá pra Gargazan Vitória incontestável Tempo do turno, 50 minutos do Helren Ah não, os Angs estão reclamando do meu turno Nossa, cara Velho, me perdoa, eu sou assim, mano, desculpa Ela acha que eu vou demorar mais, tem muita batalha agora Não, eu vou tentar ser mais rápido, desculpe Não se preocupa não, cara, não tenho pressa não Não é como se eu estivesse sentado jogando videogame É que tem muita coisa, eu não sou tão ligeiro também Mas vou tentar ser um pouquinho mais rápido Foi isso que ela disse Adoro Vamos pra aqui ou pra ali Pronto, terminei meu turno Tomara que não tenha sucesso de fazer nada Ah, eu nem vi o resto O cara reclamou e eu dei ok Ah, o primeiro ataque... O PHB É bem isso mesmo, cara Eu... eu... o Zang... o Zang concorda comigo nessa situação, velho A gente sempre joga esses jogos mais pensadões Eu ainda acho que jogo jogo muito mais pensadão do que Total War, sabe Eu tenho alguns jogos no canal que são muito mais profundos, eu acho Caralho Não, não tô desmerecendo, é o estilo do jogo Total War tem um estilo muito foda de gerenciamento e de guerra Mas não se compara ali com o gerenciamento, por exemplo, do... Eu tenho um probleminha aqui Europa 4, diga Bordelô tá de aliança com a Tileia, né E também comigo E eu vou declarar a guerra na Tileia Tá, calma Ih, rapaz... não, calma Putz... Não, ela não vai ter que ganhar com você, lembra? Porque o povo de aliado tá bugado Aham Então, provavelmente não vai dar em nada pra você Mas ele é aliado contigo? Sim Antes de você atacar a Tileia Tenta fazer aliança com os caras dos Carvalho dos Tempos ali Qual é que é a relação deles, um com a Kro? Tá igual a minha 120, 130 Você consegue diminuir a amizade Neles Demora um turno pra entrar em efeito Putz Tá de boa, confia Eu acho que eles vão entrar em guerra com a gente Venham todos Senlui! Eu vou deixar o assalto! Príncipe de Alph-1 Eu vou deixar o assalto! Sim! Eu vou atacar pelo canto direito aqui! Vou direto! Você vai nascer aí, né? Uhum E vai ter de... Canhão, level 5, resistência... Tá escrito... Príncipe de Alph-1 Ok... Eu vou ter guerra! Eu vou ter guerra! Não tem ninguém no meu lado Não tem ninguém no meu lado Aproveite A avançaria é muito bonitinha aí, a guarda de honra de caladoriana Dragon Princess Legal, mas a formação que eles estão usando não será nem um pouco interessante Mas eles seguram a espada com o estilo, então isso anula qualquer outra coisa Verdade O meu amor... Shindeiru Robidos Vá Fênix Arcana! Vá! Queime eles com fogo arcano da Arcanis! Vá! Arcanis! Vá! Arcanis! Vá! Fogo! Arcanis! Príncipe Alph-1! Mantenha! Vem cá, vamo pegar os Morteiros lá. Sim, eu estou usando os dragões para derrotar e destruir esse portão. Vontade, cara. Só não morre ninguém que está bom demais. Zang, você está pedindo para mim, Zang. Você sabe o que vai acontecer? Confio em você, cara. Zang, se eu fosse você... Eu não confio em mim, Zang. Entremos. Turma de Avelora vem para cá. Eu vou, Zang. Tem cinco Morteiros aqui dentro. Meu Deus, por que tudo isso? O Senhor vos atuá. Leve-me. Vá cair, né? Vá cair, vamo-me. Vá cair. Vá cair, vamo-me. No portão não Vou tirar um Pra ir lá resolver o pepino teu Mostro no caso Eu quebro um rom pra namorar pra você aí Um, dois, três Afasta Meu chá Quer mandar ela no meio? Pessoal Tem que levar esse morteiro aqui Eu acho que Pronto Azul Por ordem Azul Por ordem Azul As fênixas voando As fênixas voando Minha fênix tá presa ali Eu joguei Acho que ela saiu Azul esquece que ela tem asa Acabou de morrer e voltou Livir Luz Acabou de morrer Como você disse, para os frios! Eu vou sair só pra jogar bafo nisso. Estou tentando voar, mas ta dificil pegar impulso aqui. Estou tentando voar, mas não estava pensado para voar. Ficou. Passez assim. Há uma doença! Não foi tão foda! Muito狂да! Mas se tivesse um daninho seria interessante também. Um dano perfurante. Pote de mel. Nós sabemos exatamente onde o dinheiro está, rapaz. Derrotou o Leonardo Catrasa. Renda decorrente da pirária de povoados da Pretônia. Nós renda do Sul mais 20%. Defender da Everqueen. Vai fazer a festa. Leonardo da Vinci do Universal Hammer. O Alariel não vai bater nenhuma grita, né? Duvidas? Velho, não. Príncipe de Elfwan. Serviável. Eu sou ele. Corro da Sombra de novo. E... Groldel. Esse aqui que está difícil. Esse aqui acho que eu vou só esconder ele em boscada porque ele não tem agressão em circo. O Alariel vai ser o Everqueen. Alariel. Alariel. Uma armadura que você só ama. Everqueen de Althwa. E você vai vir para... Pegar o Marimburgo aqui. Próximo turno. Kinga de Avalon. Master da mágica alta. Mistress da Força não morrendo. Pai Elvin Archmage. Pai Elvin Archmage. Não tem nem como recusar, né? Aí no próximo turno eu compro ela de você. Exato. Nossa, esse jogo quer matar mais Ersta. Os lindos da mágica nos guiam. Será muito bom. Qual dragão que você quer? Estelar ou Lunar? Eu gosto das estrelas. Então tá. Vamos tomar um arqueiro também. Se quiser tirar um dos caras aí. Gosto de arqueiros. A verdadeira magia é minha! 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 Eu nem falei, velho. Você tem voador, use-os. Assur Archmage! Lutern Seaguard! Assur, avançado! Assur, avançado! Minha ohmãe é minha! Minha ohmãe não está destruída! Minha ohmãe não está destruída! Entendido! Para a ordem! Não tem linha de tiro para porra! Para nada, né? Vamos jogar as raízes nele, esse cara! Boa! Nossa! Nossa, que massa! Imagina! Nossa, que massa! Só queria que tinha essa animação dos caras realmente sendo agarrado e jogava muito claro. A gente aceita o que a gente tem. Mestre de Poetas! Para a ordem! Sim! Vindos de Mágica! Bofo! Não jogue! Eu não tenho cuidado! Bem-vindo a todos! Brilhante! 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 Veja a verdade, mágica! Veja a verdade, mágica! Veja a Guarda Republicana de Pernambuco? Não, cadê ela? Tem uma briga aqui na esquerda, cara. Achei uma que tá assim, brigar aqui. Ah, ela parece os caras do... Do Papa lá do Vaticano, a Guarda Suíça. A Guarda Suíça. Não conhece a Guarda Suíça do Vaticano? Não conhece a Guarda Suíça do Vaticano? Tem isso aí de hoje? Tem, claro. Ei, acessos! Isso será feito! Vem! 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 Não! Deus, não! Não! Os arqueiros também de paviz é muito bom, né? Os arqueiros franceses ali. Aqui, ó. Achei uns que tão andando ali, ó. Todo mundo olharam neles. Ah, mas... O nome deles é arqueiro e... Eles usam um troço como assim. Cara, tem um cavalo... Um cavalo com... Tá levando o que aqui? Ninguém? Pausa aí, pausa aí rapidinho. Olha este cavalo. Cavalo... Ah, sim. Porque essa aí é a galera do... São os mercenariinhos? Que protegem o pagamento dos mercenários. Então o cavalo tá levando o pagamento, no caso. Que é Pay Master Bodyguard. O cara que tá levando o pagamento dos mercenários. Aí o cavalo tá com o spoiler ali. Olha o tesourinho. Ah, muito boa! É, faz sentido, faz sentido. Mercenário sem pagamento luta, velho. Taca fogo nesses pagamentos, então. Taca fogo nesses pagamentos, então. Taca não, velho. Vou pegar pra mim, velho. Não vou deixar. Não permite ele ir chan chau. Tem até uma... Um negócio que afeta constantemente. Chamada no pain, no gain. Quer dizer... Ah, não. No pay, né? De pagamento é no pain. No gain. Aí tira a liderança de todo o mapa. Quando a liderança deles tá baixa. Porque se eles estão correndo é porque o pagamento já era. Entendi. A galera é criativa pro caralho. Pegamos o portão? Quebrou, né? Eu quebrei com as tropas. Eu adoro. Minha carruagem voadora. Muito boa. É, a renda do som é incrível. Depois que a gente leu lá sobre o cara que... Tancou um tiro de canhão. Ele falou... Eu vou fazer uma massa com isso. É incrível, velho. Você viu que tem um cara solitário no portão ali, né? Tadinho dele. Ele tá muito escondidinho ali, cara. Tá muito escondidinho. Tadinho! Ele tá tentando assustar a gente no susto, velho. Ele tá tentando assustar a gente no susto, velho. Eu vou dar um dragão nele. Tsssssss. Vá, dragão. Faça uma coisa mais importante do que matar 300 mil pessoas. Mate o cara do portão. Vá, dragão. Faça uma coisa mais importante do que matar 300 mil pessoas. Mate o cara do portão. O cara tá fugindo do portão agora Nossa, tem um grande grande servo que parece que lidera os outros Olha o que eu persegui isso Totalmente albido Não tinha visto que tinha um lacrosmo nem Acho que todos os teus Eu vi um do Lobo, se tem uma infantaria do Lobo Não tem um monstro de Lobo E tem um Lobo no meio Um Lobo bem grandão no meio Toma ele, dragão Não faz sentido, ele tá liderando o bando Top, adoro esse servo, a melhor unidade de Zephyr Floresta Ah, obra de arte que eles são, sim, eles são tipo carnavaliscos, né, cara, com certeza Eles usam umas roupas muito loucas Pessoal, Elven Archmeldon Já pesquiso, já, Felipe No meu turno ele pesquisa, porque meu turno teoricamente, né, segundo os colegas... Não vai demorar bastante, porque tem várias batalhas pra fazer Tem que ser rápidos aí Tentando Não, vai mais rápido Tentando Mais rápido Tem que ter uma luz Tem que ter um jogador de rock Beleza Corra Tem que ter uma velocidade Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira da chama eterna Eu tenho a necessidade de esclavos Nós estamos prontos para ação Vitória Pírrica O cara está com a fúria do imperador no exército É, tem que lutar isso aqui Deixa eu botar os pontos da galera aqui Quem que é fúria do imperador? Regimento enomado do tanque de vapor do império Hummm Super legal, super Aquela inabalável né É, que explode quando você mata Tô ligado Eu gosto dela Mas ela sempre matou muitos ratos meus Muitos E quando eu falo que ela matou muito rato, é muito rato mesmo Não sei se ela explode Achei que era de mole Então vamos lá Demora muito A batalha E eles Cara, eles são um exército Um exército Um não né Acho que é o mais Mais antigo Exército Mercenário Ficar nucando o canhão deles com o Carroagem voadora Então o que você quer que eu faça Então o que você quer que eu faça Cara, vamos ver como é que vai estar Se bem que o reforço inteiro é Essas armadas Hummm Espera aí Veja logo Tá, estamos escondidos aqui Vamos ficar escondido esse matinho aqui da frente A gente já tá escondido Vamos ficar mais escondidos Um assírio nos guia Muito brilhante Eu acho que a Suíça não, Felipe Esses caras lutaram na segunda guerra Eu acho que não De alabarda Eu tenho quase certeza que eles não lutaram não E o Papa pode enviar esse cara da guerra pra guerra? Cara, é uma guarda mercenário Eles tem os seus próprios códigos de conduta Eles são bem fodidos na real Tem uma nominarca aqui Se você já assistiu o filme Aquele filme Inferno Código da Vinci Essas coisas Eles aparecem lá Não me lembro Cara, olha esse tanquinho É muito bom ele fazer Colocando tá aqui atrás, tá mais fácil Cara, esse bicho não leva dono não? Verdade, achei que dá pra machucar eles aí bem antes de ir Isso não deu nada de dono nele Escondendo os donos na mata lá do lado esquerdo deles Você conseguiu botar a infantarela também, que acontece tanto traído Onde? Vai matar a esquerda Não prefere que eu tento pegar pela direita? Só os leões da classe aqui, os leões da carruagem Vai ficar um pouco complicado de esconder algo Vai destruir o bagulho deles aqui Boa Cara, tava tentando pegar essa Luminar que tá sozinha É 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 Ave Fênix Charge no fogo, foda-se Para a Súria, vamos para o forward, movendo-o, rapidamente! Nós vamos obedecer! Vamos! Como você disse, nossa extensão retira! Sem desculpas! Para a Súria, para a Súria, tudo isso será feito! Isso será feito! Desculpa! Pô, é o mínimo, né, Matheus, deserto brasileiro? Vamos dar meus dois heróis no bichão lá! Assoa, forward! Lakhoi, Surya! Entendido! Vamos sair! Nós não temos que dizer! Aureor, Tadai, para a Súria! Astria, mage, se fornece! Move! Em uma vez! Escuta! Alvaro! Segura ele! Rápido agora! Atenção! Asso, o movimento! É o meu! É o que vem aqui? Ele vai estar aqui! Asso, o movimento! Tirei de perto da Infantaria que ele vai explodir. Asra, em frente! Atleta! Isso vai ser feito! Asra, avançar! A vitória para a Aster! Os cadais nos assistiram! Os cadais nos assistiram! Asra, avançar! Não! O que você teria de mim? Nós estamos prontos para a Aster! Onde agora? Mestre de alta... Defender da Aster! Mestre de alta magia! Onde? 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 Tá, eu vou te passar... 1, 2, 3, 1, 2, 3... Vou te passar o Croxy Girl... E vou te passar o... Vou te passar os... Você prefere um... Guarda do Portão... Ou um Guarda Solar? Eu gosto de sol, muito calor, velho! Calor é bom, né, cara? Eu gosto de calor, no caso. Então, devolve. O cara devolveu! Ó, te passei... Boa aqui, então! No calor, o cara não passa Guarda Solar ainda. Pera que eu só use foda, velho! Nossa, Zé! É? Nossa, cara, você é... Desprezível essa tua fala. Não, nada. Não, foi muito desprezível, Zé! Só quer fazer calor até de noite, velho. Proibir de ser. Eu prefiro que você veja suas atitudes. Vá! Eu vou tentar jogar um exército lá pro cantinho, esse daqui. Só pra... Eles... Terem que ir lá, entendeu? Bora! Vou iniciar e vou... Voltar com esse povo aqui. Só pra eles terem que se dividir. Jogtoc! e a minha linha aqui é o meu senhor Oi minha linha tá nessa linha vermelha aí que eu fiz fecha do outro lado eu faço na direitinha aqui e pode avançar um pouco mais tolinha lixo pode avançar muito mais tolinha oi 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 ó e eu acho que esse exército aí da esquerda só A ideia é dar um pouco de porradinha neles, mas... E... Quer dizer, chamar a atenção, né, Mestre? Chamar a atenção de todos, por exemplo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou trazer ele pra cá, porque ele tem cura. Ele que vai pegar os pingardeiros quando os caras gostarem. Ele? É. Tô bem. Jotaka! Olha, eu tenho uma bomba de cura. Blessed Rocks. Certo montante deve dar matar pra caralho. Não, é de cura. Ah. Doideiro. Aham, bombardeio. Restaura até 1392 de vida e 100% de vigor ao contato. Curando com... Agribomba. Sim. Gokamundi. Deixa eu ver as angios aqui, ó. Causa pouco dano, grande área de explosão, fraco contra armadura, despertar da floresta, deixa ficar a menos velocidade. Sangue da terra restaura a vida e... É... Si mesmo, terreno aliado. Afetos aliados no alcance, resistência física e 30% de dano da arma. Eu acho que aqui a gente deixou muito aberto a informação. Sério? Ah, que a ideal de ficar na cantinha é você meio que fazer um gargalo, né? Você usa o mínimo possível e você fica machucado e você substitui. Eu posso jogar uns caras pra trás então, se quiser. Dá tempo ainda. Deixar só os lanceiros na frente primeiro. Deixar os lanceiros na frente é melhor? É. A cavalaria que vai vir tarada primeiro. Ah, não pode! Ah, o cara está pegado. Estou atirando ele ainda, os cara tarados lá. Deixando-se. Da-se. Uh! Deixando-se. Deixando-se. E isso é mais um torque pro que eu vou dar pra mim. Vá a Barça! Só um pé! Não tenho um pé! Só um pé! Justiça! Tempo de sok. Há um pé! Justiça! Vá! Não consegui pegar. Volta! Vou mandar um clique atrás dessas pingardeiras ali. Vai lá. Essa tipo de tática seria mais bonita se fosse realmente na cidade que a gente tá lutando, mas como não tem a cidade... O que aconteceu com sua formação aí da direita? Eu tentei pegar os caras com uma larbadeira, mas eu falei miseravelmente. Zulitsa! Joktokas! Asuras! Magdokka! Tektoktok! Joktok! Joktokas! Joktok! Joktokas! 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 Essa regra se faz da volta por aqui, tá muito trânsito aqui desse lado. Pra cá, pra que segure, não sei o que eu queria que tá fofo, hein. Sorsos... Volca! Abre e saia com esses montantes do meio, tentando. Abre e saia com esses montantes do meio. 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 Abre e saia com esse صl registered. Abre e saia com esses montantes do meio, tentando. Abre e saia com esse troço. Abre e saia com os montantes do bothier� up of the skinny的话0860606060. Que só é silos... Vamos recuperar Transforme Hispano Voltando Vão Vontamos Assim Vinder A CIDADE NO BRASIL 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 Os dois Aqui não vai dar pra dar muito dano, porque eles estavam muito do cantinho, né? Talvez eu alcance aquele espingardeiro, ele tá no mato Os Kroxigors, né, no caso O resto não alcançam nada. Bater no general não adianta, né? Hum, não tinha não, só machucar ele se desce Tira lá um pouco de vida dele Ah, isso é normal, hein, escola, Felipe? História de Brasil Imperial é... Dois capítulos e acabou, velho Aham Esse cara tá carregando pra história daquilo Talvez seja por isso que eu não gosto muito Eu acho que o Kroxig não vai nem conseguir bater nesse cara Subestimas muito, Fikirik Ele tá voando atrás do maluco e não tá dando dano Ele tá empurrando o cara Era só pegar com a garrinha do bichinho e jogar lá do alto, né? É o segredo Mano, o Fikirik é meio tonto Que isso, gente, cês tão vendo, né? Olha como o Herald trata o general dele Não tem culpa, seria meio tonto Absurdo O cara lutou desde o começo da campanha Escreveu o Fosso Infernal lá com aquele nome Fosso Infernal É verdade, né? O Fikirik tem história, velho E você tá tratando aqui de um lixo Não Mas é bem assim também Fikirik deveria ter upado uns 3 levels nessa batalha Dá até medo quando a Lu fala alguma coisa, velho Depois disso, nenhuma criança ficou com medo Quando os pais falam que a culpa vai pegar Entendi Fikirik defendeu Oi? Sabe quem é, Alessandra Negrini, né? Não lembro Joga no Goggle aí depois Depois? É, ou agora, cê que sabe Porque eu não tenho dois monitores, sabe, Herald? Ah, tô ligado quem que é Ô, desculpa, cara, me perdoa A banônima Pra aqui, velho Ah, esse cara devastou a cidade Os elfos Eles não pegaram a cidade? Eles aí ficam um pouco alterados quando perdeu o monitor dele Ah, não, imagino Ah, cara, o Lothar não veio pra cima Super feliz, né, velho O Lothar não veio pra cima, ele foi lá pro altar da criação, velho Que ódio desse cara Ele vai fazer eu ficar vindo atrás dele Sabe o que eu vou fazer? Você vai cair dele Pobre, John Pacto de degressão por 1500 Ah, vocês não vão atacar não Só me traíram Não, Meg, já falei, LOLzinha só no canal secundário Não, Meg, já falei, LOLzinha só no canal secundário Não, Meg, já falei Caramba, as pessoas não entendem Transgressor estrangeiro Província garantida da Floresta de Arden Província garantida da Floresta de Arden Maia das Laminas foi pisado Mágica Para a sabedoria da Valéia A Lua roda de Arden A Lua roda do Fikiri Sabe o que eu vou fazer com esse exército aqui? Ele vai solar os dois, né Eu vou meter o pé Lachless Green O cara já conseguiu fazer o que ele queria já é o módulo de escape Boscada, magia, caixa de deposição, far bichos Vou colocar essa benção aqui ó Guarda do Templo e Infantaria de Sauris, armadura mais 10 Mano do Fênix Cravo Deixa eu que tem fossa infernal pra eu... Posso upar a fossa infernal, hein? Nossa, véi... Vocês são muito burros, Tileia, pelo amor de Deus Fique ali aqui. Modo Abortar Missão Corra para as colinas e abandone essa cidade Olha o burrice que a Tileia fez ali embaixo depois, ó Onde? Lá em Miragliano, que eu ataquei Mágrita, Tobaro... Do lado direito da Praga Escai Má... Miragliano? É Ah, eles não fizeram isso, cara Eles estavam lá em Luchini, lembra? Esse exército aí Uhum Então Você pode aproximar Genius Isso é o que eu chamo de Genius Cara, olha só o que eles esperam fazer isso aqui Os caras vão atacar Zangri ainda, velho Ah, Mega, achei que você ia mandar Cuca Beludo, tá ligado? Você manda Cuca Milf, velho Ela foi juvenil de mandar Cuca Milf, na verdade Decepção, velho Decepção, poderia ser melhor, hein? Ah Onde é que eu coloco mais um santuário, Zhang Chao? Qualquer lugar que tem anões e império passando Cara, tem muitos anões e impérios passando nessas regiões aqui de baixo Uma província que é grande que você pode colocar Ahn... Tem essa daqui de... Mirmidens daqui, ó Essa província é gigantescamente gigante, que ela pega daqui até aqui Então pra passar ele demora um pouquinho Mas até aqui, eu acho Mas é que eles já não estão ali mais Ou você pode colocar em Karakiazor Porque eles vão passar aqui pela montanha Pode ser Ou Averheim, porque a continuação dá pra mim, sei lá, de Greystadit Vou colocar em Karakiazor, na real Já coloquei Tá, aqui tem desses, tem desses Eu posso colocar um pouco de cavaleiro aqui Hummm... É só pra ter Só pra ter Só tá que chosen Vou colocar um só que tá que chosen nesse exército daqui Um exército que tá lá Alariel, The Radiant Vou colocar mais um deste Tá, vamos lá Onde está O Karl Frango E saia algum tempo do Gugu te escutando, Matheus O cara saiu daqui, Zang Karl Franz? Hummm É... Deve ter escutado os gritos da Thileia do outro lado da montanha Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo Se eu consigo encontrar ele com a primeira dose do Shape Ou ele pode estar emboscado Pode ser, né? Então, eu vou fazer Uma emboscada aqui Porque eu não vi onde que ele tava Enquanto isso, na terra do campo de batalha Tem duas florestas e cada um tá se encarando Por quê, cara? Os dois tão emboscados, né? Provavelmente, né? Tá, vamos por partes que tem de gerir a Kim Ah, eu sempre erro, vou falar, mano Cara, de Extipador, cara É só ele que fala isso Sim Ana Maria Braga também fala isso Não Acho que fala que ela vai fazer uma receita Duvido que ela nunca falou isso Vamos por partes que tem de Extipador? Sem ser a parte do de Extipador, só vamos por partes Mas aí não tem graça, né? Nós estamos prontos para ação Nós estamos prontos para ação Nós vamos por partes que nem a nossa colega Ana Maria Braga Vogo Super Saiyajin da Terra Ô, eu vi que tem um cara que tá me raidando aqui Esse maluco ele tá pedindo muito pra morrer Quem? Esses anões Carax e Flynn É, amiguinho Zang, se eles estão pedindo pra morrer, o que que vai acontecer com eles? Você vai morrer eles? Eu vou ajudar eles a morrerem Eu tenho que atacar eles aqui, senão daqui a pouco eles se confederam e... Dá xabu esse negócio, né? Melhor, né? Machos Declarar guerra Não vou chamar nenhum aliado, não Cara, nem a pau que você não consegue alcançar ali, cara amigo É um rolê, amigo É um rio ali, ó Mas com esse exército do Sr. Mas Damundi ele chega Mas ele vai fugir, obviamente Run away, run away Uhum E agora você aqui, vem pra cá pra ficar juntinho E obviamente eu vou ter que voltar com um exército pra ajudar ali, né? Claro Consegui matar ele, na real Indo acercar a cidade, se duvidar Corre Dox Terra ruim Que? Vitória Pírica, cara Não sei se vai falar o nome dele Tá esse ruim Vitória Pírica é dózinho Anoes, né? Mas nós temos que dar prioridade pros canhões Certo? Vou te dar esses caras aqui Pra você ficar feliz, porque eu sei que você gosta muito deles Vou te dar quatro desse Dois desse Vocês vêm pra cá que vocês vão pegar lá atrás Agora vem todo mundo aqui pela direitinha Nós vamos pela direitinha Se a galera fica aqui Ou se a gente fosse macho Muito brabo aqui esperando eles Tá pronto? Que? É Um Eu souolare Eu sou o que eu sou Eu sou o que? Eu sou o que eu sou Ele é Eu sou oque Fique no futuro. Ui, 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 estou pedindo de trás Eu vou te desafiar Eu vou te desafiar Eu vou te desafiar Apenas o meu o que será E eu eu não consigo O que é um aquele que ele me cerca. Eu não sei se que ele for não. Eu não sei se eu for não. Fiquei um pouco mais tranquilo. Eu não estou falando de valor. Não sei se todo mundo vai perder. E não. Não sei se todo mundo vai perder. Bem... E, disser... Aimação, não se vai sobreviver! Ah! 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 Depois de uma turma, um deles tendo massa do nível planetário, o tamanho isso é importante para a gente? Tem algum relevante desejo? Um dos estilos Um dos estilos Um dos estilos Abrir É exigir Quietos O que é que a batalla tem no Timer? Agora شاء O que é isso? Morra, matadores! Boa! Ataca! Estou pegando a reposição debaixo aqui para se ter noção, cara. Não consigo cercar a cidade ainda, hein? Para a sabedoria de Valéia. Como é que está essa cidade? Não está tão forte. Esse cara nem faz guardação? Foda. Esse exército chega lá? Não chega. Chega até aqui, ó. Eu acho que vou lá cercar essa cidade, hein? Vá. Não tem ninguém. Vá. Então. Deixa eu ver só as habilidades dele aqui. Armadura e defesa do corpo para calão, camaleão e tudo mais. Ataque corpo a corpo eu não uso. Discípulos de Sotek. E você? Combate. Resistência à magia. Deixa esse cara mais rápido. Ataque à cidade. Ataque à cidade. Vitória pírrica ainda. Dá para ganhar isso aqui, na verdade. A questão é, dá para colonizar? Se não der para colonizar e destruir igual até nem vou. Carnaval e guardar em Das Guardas D dispersas? Novo para evasão, eu passo um lugar de e destruir antes. Trata Dale- ASH. Brijan? ivaldo é primeiro aquilo. Ela oitä. Elaheads da Münch, ela os afastão. Na verdade é que ir kupando o B應該 de Erro. O que era Se eu chegar já estou tomando uma porrada de lançada na cabeça Tchok 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 Tchok! Você é você, Tchok Tchok Temperatura melhor que o Netuno, cara só vamos, adoro frio Friozinho gostoso, ui, só menos quanto lá? Duzentos? Tem uma dor de guetes... Isso vai ser um bom desafio! Umas lisas! Umas bolas! É hora de atacar! Minha clara cai! E ninguém vai sobreviver! Tem os matadores motivados ainda. Tem os matadores! Tem os matadores! Nossos clãs foram destruídos! Não! Tem os matadores! Não! 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 Onde, cara? Netuno É, talvez Para não falar que vimos recentemente A Shara pode ser um dia de matar com os satélites 50 anos atrás, pelo menos estão vivendo Fala de gostar desse banco de astronomia É que demora muito tempo para ser descoberto A município Vamos mandar uma sonda em marcha Pô, beleza, da hora Vai chegar daqui 17 anos Então Também que existem filmes de ficção Sim Tem um matador ali O outro solo Tem do outro lado Onde? Com o outro lado O outro lado O outro lado Acha que meu jogo travou, velho Travou? Não, piscou, piscou, só piscou Me dê esta sua cidade Trague no outro lado E imediatamente, cara O amigo, colega Muitos mortos em batalha, hein? Tô bufando só as tropas né, Skiving, Guilherme de Cosmosfera, Liderança Pessoal dos Calango Tá, a real em segunda dose vai atacar aqui em Ubersrike Como é que é, histórico? Campos de dobra estável, daqui a pouco a gente vai poder ser tipo uns protós da hora Eu sonhei pra ter que acabar com um prisma de dobra, desapareci lá Vitória pínica, pode deixar matar que eu vou contratar outro cara pra colocar um exército Pessoal, tem 7 heróis na guardição Sabe por que tem 7 heróis na guardição? Por que? Você lembra do Warbentide o jogo? Sim Eles se passam em Ubersrike Ah, é verdade O Marco daí adiciona 5 heróis Que são os 5 heróis da campanha Legal Lord of the Phoenix Court Um decreto disponível aqui, eu não tinha colocado ainda Ah, se não é igual a StarCraft, então é lixo Valeu pelo follow, lovo burris Valeu pelo follow, lovo burris Eu quero te importar igual protoss, senão não tem graça Pô, aqui em Castelo Artois também não tem o negócio de teia geomântica Aham É que eu esperava isso de uma facção de mod Agora, facção oficial é foda Normalmente quando eu tô jogando com uma facção de mod Eu falo, ó gente, eu cheguei em tal lugar e não tem nada pra construir lá Porra, é que a gente não esperou ninguém chegar tão longe Toma aí, agora tá certo É que não tem mesmo, ó Ih, olha lá, o cara manda a teoria do story channel, vamo lá Mano, eu sério, acho que de duas uma Ou existe aliens E eles tão fazendo a lei espacial de deixar uma raça desenvolver sem ajuda Ou eles não existem É, bicho Não estou dizendo que são aliens, mas são aliens Porque às vezes o dele tava demorando muito Depois volto, cacacazuas Oh, lobo Lobo, mas ó, cara, assiste nós dois juntos aqui, ó Pronto Você consegue assistir os dois, velho Olha que fantástico Olha que legal Olha lá, olha lá Porque se você acha que a do Zang demora, cara Você não me conhece, nobre colega, amigo Agora é só guerra, vai demorar muito ainda Resolvidaço Vai falar que não é real É muito bom isso daí, cara É só você clicar aí Você faz o login Bem de boinha Daí tem os dois Os dois chatezinhos ali em cima, tá ligado? Você pode alterar, velho É muito bom Muito bom Eu super recomendo Enhart Enhart? Não, né? Enhart? Não, eu vou pra Malenburgo Tá, já tenho pra lá, então Avance Rodak Rodak não é o nome de um negócio antigo de Kodak Nossa, sim Cara, tem que lutar tudo com esses bichos, velho Cara, você tá brigando com guarnições elite de império com camaleões Cara, não são camaleões, são calameões Não é igual o meu exército, que tá só com espadachim, guarda fênix São calameões Calameões Hahahaha Pô, eu comi um filé mignon muito bom No restaurante que eu fui lá Nossa Será que não era de um calameão? Não era, velho Mano, foi a primeira vez que fui num restaurante que chique, né Porque é uma data especial E meu, pedi uma parmigiana, né? Estou em italiana Logo ia parecer uma tábua de Kord, tão grande Sem misera, velho Sem misera Tela, irmã, vamos tentar quebrar de novo uma muralinha aqui Tem bicho aí, quebra aí Eu te dei um, me passo aqui então Que outro? Eu te passei um Mas tu tem dois? Tengo bom, te jamei um suado assim Então Então E Zegue o passo? Entendi Nada Bata aqui, ó Bata aqui, então Tá Ah, vocês aqui Tem que esperar! Tem que esperar! Tá mal vento essa batalha aqui, velho! Olha que grão! Na lore do Warhammer, esse calango aí é tipo um caçador de demônios O líder da minha facção, sim Que é o Oxiótico Ele fazia peripécias contra o caos Ele meio que não era, ele foi obrigado a ser Na primeira invasão do caos ele ficou preso Na dimensão do caos onde o tempo passa diferente Ele ficou séculos e séculos lá Depois ele voltou O que você acha? Tem voador aí? Tem um voador que é o meu senhor Tem uma larbadeira lá perto Eu vi Mas o labardeiro ele não vai ter poder aqui Falando em física quântica, qual é a dos professores quânticos? Eu tenho outra pergunta, PHB Falando em física quântica, qual é a dos coaches quânticos? Essa é a minha pergunta O que tem a ver coach com quântico? O que tem a ver coach com quântico? Voe Hum Coat senso as 1500 do Apocalírico Eu acho que tem até os meses 2 Acho que melhora TEC TOK TOK Olá, espadachins, tudo bem? Voe, terra ruim, voe, antes que seja tarde demais Os alabadeiros estão vindo tarada atrás de ti Agora pegue aqui com esses caras O que? Cara, não tem muito o que fazer não, o cara lá está brabo. Charge! Muito boa essa manopla. Ai! Não, não, não! Não, não me, não! Não, não me menti não! Mas esses labradoras são certinho! Eu pego em tudo que faz! E como ele... Seja, um almoço de um atender. O que você quer fazer? Temos que fazer isso. Tomei, Atac! Tomei, Tomei! Tomei, Tomei! Tomei, Tomei! 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 Corre! Nossa, tem uma animação desses crocs agora. Precisa atenção, eles dão um soco no chão, sai uma pedra e soca uma pedra nos inimigos. É difícil fazer isso porque eles estão correndo, mas... Andando no outro ali. Mata todo mundo! Mata todo mundo! Mata todo mundo! Fiquei muito triste, ontem o YouTube recomendou vídeos de um especialista em combate antigo, comentando sobre cenas de filmes. Aí o cara foi comentando a batalha de Ramos Deep, do Sr. Danéis. Sim. Fiquei puto? Por que? O cara criticou o Sr. Danéis. Caramba! Eu vi aquele rocão! Eu vi aquele rocão! Se o velho quer uma coisa, por que todo mundo está atirando? Não pareça o Sr. Danéis! Obrigado ele na lobbiota. Ele coloca em levantamento. Beleza! Bela do Sr. Danéis! Eu vi aquele cheaper. Vá! A próxima! Tô chegando ainda com o meu... É ruim Ele tá lá, tá full motivado ali nos arqueiros Full motivadasso nos arqueiros Aqui é tranquilo velho Aqui shopping essas coisas é de boa Sacrifício incrível Aquela cena do The Office do Dwight falando Tem muitas pessoas na terra Precisando de uma nova praia É Bem conversadinho Foi ele quem puxou essa bagaça toda Conhecendo o Dwight eu não duvido nada Eu também não Conhecendo o Dwight com certeza Ele que puxou essa bagaça toda Uberstrike Tem aqui que eu tô recrutando uma galera pra proteger lá em cima né Vamos colocar uma abençoada aqui também Estou sentindo necessidade de Calangos Clameões E fechou E fechou Qual delas Decida de camaleão Nossa eu não andei com o Axiott O tempo é da essência Lothar Vamos resolver nossas coisas do passado Não fuja Lothar Não fuja Lothar Vitória incontestável Mas Pode ser que seja o ultimo exército do caos Mas Você sabe que Esse meu exército tá com uns bichinhos novos né Então né Isso Nossa Ah tem o salário normal É o bichinho Caralho Esse bebê O que que tá aí embaixo O que que são esses embaixo dele São os Os Guardians of the Secret Esse é um salário pavoroso do tamanho normal Meu Caneco Bebezinho Eles tem Croxgores em cima né Tem Fiz 4.50 Mais Muito mais 6.50 Fique com 2 Que eu fico com 2 Brinque Mandar só ele ficar assistindo Ah eu te passei outro Já era? Ah não Perdi Já era Será que eles sozinhos Eles sozinhos não matam eles Será que matam? Vai tomar muito dano É Você vê que não tem muito anti-grande Ah deixa eu ver esse daqui do cantinho também Eles são uns calanguinhos brabo né Uns calangão na verdade né cara É bonito o modelo deles Sim Vou te passar um deles também pra você brincar Ele está com 3 Pois então né cara É É Essa galera vai pra frente Ah eles tem vinho de vanguarda também Melhor não Hum? Vamos usar um tanque de guerra aí junto com ele aqui Vamos usar um tanque de guerra aí junto com ele aqui Ah Ah Iniciar Uhum Vão monstros vão Os caras devem estar pensando Canário por que que a gente não puxou aí esse maluco pro Calcio? Né? Cara o bicho é muito grande velho Falei que valeu a pena colocar ele no jogo Tão bonitinho E anda passo lento Olha os calangos abrindo a formação O que é a formação dos calangos ali? Olha o jeito que ele está andando O meu, da esquerda Tem projetos Tem magia Nossa Nossa Canário Chegou Chegou Nossa Ele deu um prisão, derrubou todo mundo Tá bonitinho Cuidado ai chat, vai pegar vocês Eita Fala ai Cara Nossa Valeu ou não valeu a pena? Valeu muito a pena, olha esse bicho batendo Acho que ele ganhava sozinho Esses guardas Essas guardas parece que não tem projetos Mas eu não atiro nada Entendi Então Bug talvez Não eles não tem projetos A barrinha laranja deles Deixem Ou seja Que Não tem projetos Deixem Cara Eu nem tentaria lutar contra esses caras Eu olhava isso daí e falava Cara, vamos montar? Sem projetos Diga Apenas Tua 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 Não vou falar! Vamos cair! O que é o Bic-Buc? Bum! O que é o Bic-Buc? O que é o Bic-Buc? 170 kills o bichinho 70 kills na velha 70 kills Eu queria que fosse o modelinho do Thunder Lear Ele é mais bonitinho Ele tem a cara mó bobão Nem parece que machuca o bicho O salário pavoroso é realmente assustador É só de ser o levo mesmo Zank, parei pra pensar Que falta um Proxy Gore de dano range Na coletânea O Microxy Gore é um bicho muito porradeiro pra ser dano range Matheus O que ele arremessaria? Aqui em cima eles estão arremessando Algumas coisas que eu não consegui identificar ainda Tá vendo? Os Croxy Gore estão arremessando É, olha o Thunder Lizard Eles estão jogando alguma lança Alguma coisa Mas eu tô vendo o Dardo de Veneno Travou Alô? Oi Travou aí? Não É absurdo Oxe, mas tá salvo ainda? Como que você perdeu? Ah, é porque eu já tinha que ir salvando Mas dá tempo ainda Twitch não tá apagando o negócio aqui em 15 dias Eu tenho que ver como que ele tá Vamos ver habilidades Ablodads Como diria Maísa Ablodads Que? Você não lembra o que eu diria Maísa? Ablodads 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 Princesa da Azul Aloreal da Everqueen Aloreal da Everqueen Aloreal da Everqueen Aloreal da Everqueen Estão esconderados Cara Eu posso Ir lá pra Altdorf Com os exército Imagina todo mundo Fazendo bolinho No Oxiótico Lá embaixo Não vai ser legal né Tá cheio de ninja dos nossos lá Não, é Altdorf Não Sim, a gente tá do lado Cara, Altdorf Então Aqui ó Tá com 3 stacks Lá vendo Zang Eu tô vendo Altdorf Ah, Kjendorf Desculpa, não me perdoa Kjendorf é uma mente Eu acho Que eu vou pra lá hein Que que cê acha? Com esse exército aqui eu vou até a lua, cara Hora de arrepiar com a respirada Que que é a respirada minha? Acabou o oxigênio na terra Fomos todos Fomos todos Mestre de magia alta Speedrun agora hein Speedrun Speedrun Primeiramente Speedrun é esse maluco burro aqui velho Travando Prince of Elfwan O cara de Chilean né Nossa, eles acabaram de pegar minha cidade com full stack e a guarnição Eu vou sozinho em marcha Eu vou sozinho em marcha Eu sou gênio Acirrada e perco 2 ms pra da China É brincadeira um negócio desse né Acirrada e perco 2 ms pra da China Com 2 full stack atacando Oh yes O nome do cara é Mata Hatch ainda Ah, Respirada do Ark De fato, Respirada do Ark é foda Vai acabar um pouco depois da lua Não, não tem problema Capaz ela vai fazer tudo Por mim de boa Não, não Capaz Vai ter muita batalha Nós batalharíamos Vou esperar a força chegar Vou esperar aqui atrás A gente vai junto Passar pra cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui E você Carroalho Leão Aqui Vou chegar de paz Sim Senhor Atalho pra isso? Não tem Esse cara tem canhão organ Ué? Esses caras tem canhão organ Tem Eles são uma mistureba né Sim Eu gosto quando tem essa batalha com dois exércitos seus Você pode mandar a máquina controlar um Isso no caso jogando sozinho né Porque os ventos de magia ficam separados pra cada um Quando tem mago dos dois lados Hum Aqui no caso Não tem Você não tem mago aí não? Tenho Você vê aqueles caras que ta voando deles ali ó Tem que eu pego as pistas Em quem? Birdman of Katraza O deles? É Ah Sumiu? Que isso? Ué? Eu tava olhando Não tem perceptível Ah não Malditos magos Malditos magos Ah lá Que que é isso, cara? Invenções, velho? Estão voando? E realmente tem essa porra Do universo Ah não Que bagulho fio Esqueceu que eu falei que tem o Leonardo da Vinci na Chile? É Minha palca Sim Leonardo da Vinci no universo Não acredito em você Não acredito em você Tchau Você não precisa acreditar em mim Tem a wiki Malditos magos Malditos magos Malditos magos Malditos magos Malditos magos Malditos magos Como faz pra mover todo mundo em posição assim? Segura Você faz a posição Segura alt Clica e arrasta Para você mover Para você mover Ele de 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 Direção Segura Alt Ctrl Ctrl Conex 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 Pelo Tamperslava Não tem medo de usá-la Eu vou usar Usei Aplos Prince Príncipe Não tem medo de usá-la Tamperslava Djamu Príncipe Príncipe Mas eu de fato usei. Não vi o lugar errado. Não vi o lugar errado. Hum, não o lugar ali. Cara, é verdade, né, Zang? Lugar errado é uma coisa muito subjetiva, cara. Vamos tirar essas amarras da atualidade. Vamos tirar essas amarras da atualidade. Nós vamos obedecer. Entendido? Ao mesmo tempo! Vá para o chão! Surt, Maia! Surt, Maia! Surt! Off! Não sei o que. Adorei essa guardião de cada doidor. Tão bonita, Zang! Cara, estou muito bem decisivo de ter guardias. Parece ser muito forte. Onde está? Tô cheiro de cara aqui atrás, eu não imagino, eu não tô usando nenhuma, meu sapel amado Vou usar uma bola de fogo nesse cara aqui só por usar Toma ali, ih, tá capaz de eu matar uns amigos aqui Não, não matei amigo nenhum Toma ali, bola de fogo Foi boa, foi boa ainda Fadas de primim-pim-pim, joguem Para o rei! Zang, você confia na minha fúria de tempestade de chamas? Confia? Não, não vou jogar Eu ia jogar no meio ali dos seus cavaleiros, mas ia dar muito shabu Vitória, pica Parece que se perde o rei do rei Pelo amor dos deuses, diabos Bola de fogo Tira a minha pira Glória ao rei Glória ao rei Glória ao rei O que é que se perde? Glória ao rei Glória ao rei Vem o rei Liga ao rei Liga ao rei Seja Ataque O rei Defender da Equipe O rei O rei É o rei É o rei Uma vitória imensoável Posso oferecer assistência em defesa do Othorn? Mineth! Para ordem! Cara, eu queria muito saber para onde é que eles estão indo Eles estão por aí, trolando Ah não, cara Vamos aí, né? Lakai, Isha Lakai, Isha Eles ficaram envolvendo o exército nessa briga Encontre as minhas maestras Mestre de mágica Mestre de alta magia Led pelos ventos Vitoria contestava Não morre ninguém Então, adeus Nós lutamos pelo maior bom Adeus, Marimburgo Parabéns, Isha Isso é verdadeiramente a hora Mestre de alta magia Triâmpago foi observado Eu tenho um marco aqui De nome impronunciável Sif Rionaski Namichatir Marimburgo É a casa de um lugar De um lugar Incomum Sif Rionaski Namichatir Ou mais comunalmente conhecido Como O quartel elfo de Marimburgo Casa dos grandes Seafarers Como se quer Os elfos dos mares Que carregaram o comércio Para o Velho Mundo Até o Novo Mundo E até nas terras Longe de Katai Interessante Vai liberar uma unidade Seafarers Tem outro marco, parece Tem Paris Burjman Só level 5 Vou produzir papel Sério? É Recurso papel Toque da Rainha Eterna Vou aproveitar e dar uma olhada nos meus itens A Lario foi A Lariello Você vai aqui para Tobaro O tempo está no Esses, o tempo está no Esses Princesa de Althwan Você vai atacar alguém? Vamos! Vamos! Nós somos luzes! Eu vou agirar os ventos Traga-os ao Dome Eles vão morrer O Arche-mael é um mestre Mestre de Mágica A verdade mágica me guia Mestre de Mágica Já pegamos um mestre para dar x Seria bom se eu pegar uma irmã Javelorn Para ter projétil E aí fechou esse exército aqui Agora vamos gastar o dinheiro Eta, não tem nada para gastar Torre e Virese Colocar level 5 não vai ajudar outra coisa Despertar Melhor o porto Multiplicar a renda Esse daqui vai aumentar ainda mais a renda também Acabamos o dinheiro E é isso ai Não passe, não passe, não passe Por que? Eu estou terminando de ver meus negócios aqui rapidinho É rapidinho É rápido Provavelmente Teremos amigos Amigos novos Ah cara, de novo velho Eles te atacaram? Sim Elfos Malditos elfos cara Eu até esqueço da existência desses seres aqui Eu também, porque eu matei quase todos É E pegaram minha cidade ainda Malditos sejam Reikland Eu estou sentindo falta das emboscadas né cara Tem um monte de exército passando por tudo e E não consigo pegar nada de emboscada A sorte não estava ao seu lado amigo Não Onde estava Fikrik Para defender a cidade Meteu o pé Nossa, eu vi quatro exércitos Cara aqui em cima Cinco Chegou um em Outdorf Lá agora Uhum Confederação Caras Cara que cara É o cara que eu estou atacando ali Eu vi cinco Tem dois aqui Tem um para a esquerda Tem um aqui para cima Tem aqui na esquerdinha E tem um aqui para cima Que veio para o forte Que provavelmente está vindo para o Faço Infernal Vou tentar interceptá-lo com o Fikrik Grande Fikrik Ah não, não foi cara que Ou é? Tratada de paz Vamos lá Arkin Apareça para fechar com chave de ouro Ó, peguei uma emboscada Ah não Meu exército falhou O cara me atacou e me pegou da emboscada Zangjão Você acredita nisso? Acredito Ele está tendo derrota corajosa O cara me atacou Gibaja Contra um cara level 28 Passeando aqui Mas a máquina não sabe emboscar Acho que tem dois exércitos pelo visto Uhum Porrada Então Não Se encer hab nichamos De Lemon Passeal Falam Falam Vamos lá Tem um cara só no reforço Sim Tem um cara só no reforço Não 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 tem um cara só no reforço Sem nada Mateus Explica aí uma ideia teórica da física quântica Não sei lá, mano Só se jogava videogame, pega-a-lhe É o Teg Isso tá com muito cara de que alguém tinha que fazer um trabalho e não fez Tch, eles estão atingindo Tentando Tchau top 10 batalhas usando o que é isso? Top 10 de batalha dos animes, AMV é o som de Nicky Park Eeey, pega dele Puta, errou ainda Lirou Porra, chifrudo, porra Toma ali O outro ali tá quase Ah, pensei que ele ia atacar a magia, atacou Acertou, boa Hahahaha Cê viu tirando os caras do lado, pra não acertar ele Hahahaha Não vai matar aqui Oitenta Não, Deus, não Daí ao invés de fazer lá ele replicou tudo que passava, os caminhões que passavam A chuva Sim, tudo foi Foi feito desta forma Invasão do caos Tomara Vem a caos Torgovan quer atacar Bordelot Você é o único aliado dessa facção Nossa, ele vai puxar todo mundo dos elfos da floresta, menos o do Orion Kim Bordelot Calma aí Bordelot vai ser atacado por Kim? Pelo Torgovan, que tá aí no torno dele agora Ele vai puxar junto dele o Argyllum, que é o Durdu, e o Idgoth E você é aliado de Bordelot Sou o único aliado de Bordelot Como é que eu sou aliado de Bordelot se eles não entraram na guerra comigo? Também não vou ajudar Também não vou ajudar Que puto Me ajudar na guerra, eu não ajudo também Mas eles estavam na guerra comigo aqui Ah não, é com o Orion Ah não Povado espoliado Povado espoliado Povado espilhado Povado espilhado Território, tá Confederação Emboscada frustrada Helio em primeira dose É, esse aqui deu frustrada Com certeza o cara tá aqui, né? Eu não posso Não, o Bordelot não tava em guerra não, Felipe Quase certeza, velho Eles quebraram a aliança na hora que eu declaro guerra Nossa, tá vindo uma porrada de gente Outdorf Não tão em guerra O Bordelot não tá em guerra não, cara O Bordelot não tá em guerra não, cara O Bordelot não tá em guerra com ninguém O Bordelot não tá em guerra com ninguém Ele tá em guerra com os elfos ali só Ele ainda tem um pacto, na verdade Ele ainda tem um pacto, na verdade De acesso às cropas com o Reykland Nós já conhecemos antes Cotileia também não... Cotileia é a entrada, mas no Império não Oxfote aqui vai ter que fazer alguma coisa Mas Zang, acho que deu meu horário aqui, cara Salve aí Vamos salvar como... Qual que vai ser o nome? Fumando e levando fumo Fumando e... Deixa eu pensar É muito importante o nome de save Fumando e... E o que? Sei lá Eu não fumo Não, sendo fumado não, porque a gente tá fumando os cara aqui E aí 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 E aí